Nosso provável armário de cozinha, escolhemos esse. Aí também já escolhemos a mesa. Seria esse modelo aqui, porém com o acolchoado da cadeira naquela cor ali. Mas claro, o modelo seria esse, de quatro cadeiras e aqui arredondado. Aqui está nosso fogão ali atrás e nossa geladeira. Daqui a pouco chega a marca, a gente vai deixar aqui na casa dos meus pais por enquanto. A gente escolheu na cor cinza. Os dois são da marca Consul, né? Essa aqui é bem parecida, inclusive, a geladeira com a geladeira da minha mãe. Bem parecida. E o fogão. O fogão a gente pegou de quatro bocas mesmo, porque o espaço lá ficou bem complicado. Para o de cinco bocas não caberia hoje. Ontem eu gravei mostrando que já chegou a geladeira e o fogão. E hoje, sábado, chegou a máquina de lavar. Então já está tudo aqui, só esperando a gente receber a casa, né? Para poder fazer a mudança. E hoje, se eu for fazer a mudança, né? Meu Deus. Oi! Tchau, tchau. Tchau. Vem um beijinho. 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 o barra casa como é que vá ajude a mamãe o meu deus obrigada viu mãe era bom aproveitar que os caras estão ali botaram a merda que tem massa aqui Se você não botar a parede mais para lá um pouco, pode impor. Esse aqui vai cair. Agora eu tenho para o seu li 3. O li 3 aqui é para o li 3, porque é para você ter um sofá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.